Mostrando os meus tapetes finalizados. Olá gente, tudo bem com vocês? Como prometido, eu venho mostrar aqui para vocês as peças que eu fiz um vídeo mostrando que eu tinha começado. E hoje eu vim finalizar esse vídeo aqui mostrando para vocês. E no próximo eu vou mostrar, porque eu não terminei de fazer todas as minhas peças, devido eu ter pego uma encomenda e também por não me sentir muito bem. Eu estou fazendo os exames aí e Sara aqui, ela não está passando por momentos bons. Mas, o Senhor está no comando de todas as coisas e eu creio que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Mas, antes de qualquer coisa, eu te convido a se inscrever neste canal, no Sara Crochê. E ative o sininho das notificações. Deixe o seu comentário, que eu vou gostar muito de saber se vocês têm ou não gostado dos meus vídeos. E, para me ajudar, compartilhe nas suas redes sociais, com amigos, com parentes, para que outras pessoas sejam alcançadas. Um beijo no coração de muitos e de todos. E vamos ao que nos interessa, ao vídeo. Eu fiz todas essas peças com sobras de linha. E aqui eu trago para vocês, fazendo uma breve demonstração aqui, de como ficaram... Desculpa eu ter batido o pé aqui na câmera, ela balançou um pouquinho, gente. Elas ficaram com essas cores maravilhosas. Ó. Eu ainda não coloquei nome nas minhas peças. Vou deixar para colocar quando eu já for colocar lá no meu Instagram. Né? Eu tenho um Instagram de trabalho. E vocês quiserem me seguir por lá também, ficarem por dentro do que eu posto lá. Eu tenho meu Instagram de trabalho. É... O Sarah Crochê. E o meu Instagram de artes visuais é o Crochê com Sarah. Ok, gente? São lá onde eu posto minhas peças de artes visuais. No Crochê com Sarah. E no meu Instagram de trabalho eu posto só apenas a foto das minhas peças. De todos os meus trabalhos. Eu vou aqui fazer esse vídeo. Né? Desculpa eu estar assim, gasgando na conversa. É porque Sarah não é muito boa de conversar não, sabe? As vezes eu vou falar de uma coisa e sempre falando de outra. É assim mesmo. Para quem já me ouviu falar aí, me conhece, de me ver falando, sabe que eu sou assim mesmo, né? E assim depois melhora. Então, eu vou medir e pesar todas as peças. E eu quero dizer de antemão que foram todas feitas com sobras de fios. Aonde eu faço aqui as minhas bolas, né? Eu faço não, né? Quem faz é meu esposo. E as vezes eu boto ele para se divertir, se distrair um pouquinho. Então, eu vou passar aqui um pouquinho na frente aqui. Para poder a gente pesar ou medir aqui. Quanto ficou medindo esse tapete. Quanto ficou medindo aqui. Aqui de uma ponta a outra. Esse ficou com 76 centímetros de comprimento. Por. Por. 46 centímetros de largura. Né? Ficou no tamanho ótimo. E num. E num. Numa largura também maravilhosa. E. Eu gostei muito dessa peça. Embora ela foi feita. No fio 6. E com sobras de linhas. Certo? Agora eu vou medir. Vou pesar. Para ver quanto. Ela ficou pesando. Deixa eu colocar aqui. Para a gente ver. Quanto ficou pesando. Esta peça. Não sei se dá para vocês verem direitinho. Mas. Eu vou. Passar aqui. Para o outro lado. Para sair aqui da frente. Vou ligar aqui. O meu. A minha balança. E vou colocar o meu tapete aqui em cima. Ele ficou. Pesando. Trezentos e setenta gramas. Eu achei que ele ficou num peso ótimo. Né? Para um tapete oval. E vamos. Deixar ele aqui do lado. E vamos para o próximo tapete. De ligar aqui a balança. Que eu vou estender aqui para vocês. Esse maravilhoso tapete. Esse eu já. Dei o nome a ele. Né? Eu já dei o nome a ele. De multicolor. Para. Ele ficou maravilhoso. Ele ficou maravilhoso. Eu. Achei. Então eu fui trabalhando. Nesse tapete. Redondo. Ele não é um tapete de sala. Ele é um tapete de porta. Porque eu fiz só vinte. Carreiras de aumento. Até aqui. Nessa parte amarela. Para ficar. Com vinte pontos altos. Gente. Aqui. Às vezes. É. Balança aqui a câmera. Porque o meu espaço aqui é muito pequeno. Eu fico muito batendo nas coisas. Mas. Enfim. Estou me esforçando aqui. Para poder. Fazer. Esse vídeo. Da melhor maneira possível. É. Ele ficou. Com. O tamanho. E peso. Já vamos ver isso. E eu fiz aqui. Até. A vigésima carreira. E essa. Última carreira. Aqui. Todas em ponto alto. E fiz. Esse bico de acabamento. Usando. A cor preta. E ele ficou. Lindo. Portanto. Eu nomeei ele de. Multicolo. Eu vou agora. Pesar. E medir com vocês. Primeiro eu vou medir. Claro. E a gente vai saber aqui. Agora. Quanto ficou. De. Medida. Coloque. 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 Mais para. Aqui a pontinha. Ele ficou com. Sessenta. E um centímetro. De circunferência. Certo. E. Eu utilizei aqui. Sobras de fios. E em cada carreira. Eu. Utilizei. Aqui no começo. Eu utilizei. Três carreiras. Fora do. Do. O miolinho aqui. O comecinho. E de carreira em carreira. Aqui na cor amarela. Eu fiz três carreiras. Na. Pink. Eu fiz. Duas carreiras. Mas essa verde aqui. Eu só tinha um pouco. Desse fio. Eu. Fiz uma carreira só. Aqui é o cru. Duas carreiras. Aqui é o vermelho. Duas carreiras. Esse. Esse verde. Neon. Eu fiz. Duas carreiras. Esse é o verde bandeira. Duas carreiras. Esse é o telha. Eu também tinha um pouco. Dele aqui. Fiz. Uma carreira só. E esse é o laranja. Fiz duas. E o amarelo. Eu fiz. Uma carreira. E a última. Para finalizar. Todas. Toda de ponto fechado. Ponto alto fechado. E se vocês gostaram. Dessa peça. Deu um pulinho. Lá no. Sara Crochê. Que vocês vão ver. Essa peça. Aonde eu posto. Lá no meu. Estar grande trabalho. Certo. Agora vamos. Pesar. Deixa eu dobrar aqui. Para a gente ver. Quanto. Ela ficou pesando. Deixa eu ligar aqui. Minha balança. E deixa eu tirar aqui. Novamente gente. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu colocar aqui. Agora. Eu não sei se dá para vocês verem. Mas deixa eu focar aqui um pouquinho. Aí. Essa peça ficou com 359 gramas. Todas. As cores que eu utilizei. Nesta peça. Foram sobras de fios. Agora. Deixa eu desfocar aqui novamente. E vamos para. A próxima peça. A próxima peça. É. Essa. Essa. Essa queridíssima aí. Da plataforma. Queridíssimo aí. Esse. Essa base para tapete. Maravilhoso. Maravilhoso. O tapete fica. E todas essas peças. São avulsas. Devido a eu querer terminar. É. Com meus. Restos de fios aqui. Porque tinha um bocado. Tinha uma porção. Então. Aqui eu utilizei o castanha. Aqui. É o goiaba. Aqui é preto. Goiaba. E finalizei ele. Para terminar. Essa base. E eu finalizei ele. Com castanha. E fiz esse bico de acabamento. No preto. E ficou maravilhosa. Essa peça. Eu vou pesar. E medir agora. Porque. Eu ainda não fiz. Esse trabalho. Porque eu deixei. Para finalizar aqui. E eu vou ficar. Devendo ainda. No meio dessas peças. Os. Os. As capas. Para. O botijão. De gás. Porque. Eu peguei. O encomendo agora. E também. Estou fazendo. Alguns tratamentos. Mas. Logo. Logo. Vou trazer. Esse vídeo. Aí. Com elas. Finalizadas. Ela ficou. De. Largo. De. Comprimento. Ficou com. 68. Centímetros. De comprimento. Vamos ver. Aqui. Agora. Gente. Quanto. Ficou. De. Largura. E. De largura. Ficou com. 48. Ficou. Num comprimento. E num. E numa. Largura. Ótima. Né. Vamos pesar. Aqui. Agora. Só pra gente. Saber. Né. Quanto. Ficou. De peso. Esta peça. Deixa eu ligar. Aqui. A balança. Coloca. Aqui. Minha peça. E. Deixa eu colocar. Aqui. Focar. Aqui. Pra vocês. Verem. Ela ficou. Com. 339 gramas. Essa. Eu ainda. Não coloquei. Nome. Também. E. Agora. Pra finalizar. Aqui. A. Demonstração. Das minhas peças. Eu. Quero. Trazer. O que. Mais. Eu. Me apaixonei. Que. Foi. Ele está. Assim. Porque. Estava. Dobrado. Deixa eu. Estirar ele. Aqui. Um pouco. Né. Esse. Depois. Eu. Acabei. De fazer. Esse. Tapete. Eu. Me. Arrependi. Não. Ter. Feito. Todos. Desse. Mesmo. Modelo. Né. Pra. Aproveitar. Aí. O. Meus. Restantes. De. De. Linha. Tá bom. Tá bom. Obrigada. Ele. Estava. Dobrado. Eu. Dobrei. Pra. Danificar. Flores. Dois. E. Deixa eu. Ajeitar ele aqui. Porque ele tá um pouco torto. Pra eu mostrar pra vocês. Certo. Pois esse. É. O meu queridinho. Aí. Da turma. E eu quero. Finalizar ele aqui. Com vocês. Dizendo. Dizendo pra vocês. De todos os tapetes. Que. Eu já fiz. De vídeo aula. De vídeo aula. De outras pessoas. De. Peças. Que eu mesma invento fazer. Eu digo que. Até o dia de hoje. Esse foi o tapete mais lindo. Que eu já fiz. Então. Eu utilizei aqui. As cores que eu tinha. Como. O laranja. O branco. O verde. E. Fiz essa peça. Aqui no meio das flores. Eu coloquei. Duas pérolazinhas. Deixa eu focar aqui um pouco. Pra vocês verem. Tá dando pra ver agora. E se vocês quiserem. Aí. A vídeo aula. Desse maravilhoso tapete. Eu vou trazer aí no canal. No Sara Crochê. E. É isso aí gente. Essa peça. Ficou. Maravilhosa. Eu estou. Deixei ela pra apresentar por último. Das quatro que eu finalizei agora. Porque. Mediante todas. Que eu já mostrei aqui. Nesse canal. Essa foi a mais linda de todas. Entendeu. E. Ela fica. No caso. Se for pra eu colocar. É. Em. Em ordem. Né. Por. Dar o meu voto. Ela fica. Em segundo lugar. Posso dizer assim. Não pelas cores. Mas sim. Pelo formato. Do tapete aí. Canoa. Pra mim. O tapete canoa. Ele. Ele. Pra mim. É em primeiro lugar. Pois. Eu vou trazer a vídeo aula dele. Também. E. Se você quiser a vídeo aula desse tapete. Vou trazer aí também no canal. É. Mas. Eu quero dizer. Que depois do tapete. Ele fica pra mim. Sendo. O mais querido. Depois do canoa. E vamos lá. Pesar. E medir. Eu vou pesar aqui. Medir. Primeiro. É assim. Eu vou medir fora das flores. Primeiro. Ficou com 70 centímetros de comprimento. E por cima das flores. Vamos ver aqui. Se vai ser a mesma coisa. Ficou com 71. Devido ter a altura das flores. E eu vou. De comprimento. Então. Ele ficou com 70 centímetros. E de largura. Ele ficou com. 59 centímetros. Ok. Se vocês gostaram. Se estiverem gostando. Aliás. Desse. Tipo de vídeo. Deixe aí. O seu like. Bastante like. Aí. Que Sarinha. Já gosta de ver. O dedo. Dando um joinha. É muito importante. Viu gente. Quando a gente sabe que. Algumas pessoas também tem. Gostado do que você faz. Né. Eu mesmo. Não vou mentir. Eu tenho gostado muito do trabalho aí. De. De vocês aí. Da plataforma. Das pessoas que. Não tem. Até mesmo que não tem canal no YouTube. Mas tem Instagram. E eu vou lá. Curto. Deixo meu comentário. Eu vou seguindo. Eu vou me escrevendo. E assim eu faço a minha parte. Vou ligar aqui a minha balança. E vamos ver como ficou esse lindíssimo. Ele foi feito no fio 8. Eu esqueci de dizer. Então ele ficou com peso de 508 gramas. Ficou bem grande. Bastante largo. E uma maravilhosa peça aí. Pra você. Usar sua imaginação. Brincar com as cores. E assim. Esse é o vídeo de hoje. Obrigado gente. Pela sua atenção. Desculpe as falhas. E. Aguardo vocês lá. No Sara Crochê. Um beijo. No coração de todos. E até a próxima.